Eu tinha 17 anos, peguei minha cidadania aqui, comecei para a faculdade e eu me listei para receber um treinamento, receber um tipo de status, porque nesse mundo se você não tem status, não é nada. O documentário Soldado Estrangeiro, dirigido por José Jôfili e Pedro Rossi, acompanha três jovens brasileiros que resolvem se juntar a forças militares de outros países para lutar em guerras. As motivações dos jovens variam entre o desejo de corrigir o mundo, participar de eventos de interesse internacional e a sede de viver uma aventura. Stop! O filme nasceu com a ideia de ser antibélico. José Jôfili, um dos diretores do documentário, comenta sobre o assunto. Ao longo do filme você vai entendendo o que ele tem para ser um filme antibélico. Na guerra dificilmente você morre de bala, você morre de um tiro, você morre de uma bomba. Uma guerra é uma situação onde você vai ser jogado sem sequer saber porquê e vai passar pelas situações mais estranhas, mais esquisitas. Uma das coisas, por exemplo, que o Felipe, que é o terceiro personagem, me revelou, foi que no Afeganistão, quando ele estava lá, a coisa mais cobiçada pela tropa, não era outra coisa a não ser um lenço úmido para poder se banhar, para poder se cuidar, para poder fazer a sua higiene. Enfim, uma guerra é ingrata em todos os sentidos. É ingrata do ponto de vista político, você não entende porque você está ali, porque você pode ter um primeiro desejo de aventura, mas no segundo seguinte, no minuto seguinte que você está na guerra, você está naquele confronto, você entende que aquilo tem só a ver com solidão, desespero, tristeza, saudades e desconforto de estar longe dos seus amigos, da sua família, daqueles que não te contem qual é que você convivia. Curiosidades e informações sobre cinema você confere aqui, no Bastidores Praia. Curiosidades e informações sobre cinema você confere aqui, no Bastidores Praia.